E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje estou aqui novamente com o meu amigo, pastor Lamartine Pozella. Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, viu, Juninho? Oh, que bom, meu irmão. Eu tenho certeza, irmãos, este vídeo vai te esclarecer muitas dúvidas a respeito do livro de Gênesis. O Lamartine tem gravado já vários vídeos comentando sobre a novela Gênesis, da Record. Então, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, depois você vai lá, se inscreve no canal dele. Ele tem colocado muitas pregações abençoadas, muitas mensagens que vão te fortalecer, tá bom? E não se esqueça também de me seguir aqui no YouTube, todo dia, às seis horas da manhã, três horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos pra te abençoar, tá bom? Irmãos, essa novela Gênesis tem sido esclarecedora pra muita gente, só que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre alguns detalhes, então nós vamos esclarecer tudo aqui pra você, nós vamos falar sobre os principais acontecimentos desse livro e vale lembrar que o livro de Gênesis não fala somente da criação do homem, não fala somente da criação da natureza, da terra, mas ela fala sobre, principalmente, a história do homem, fala sobre as quedas, né? O quanto o homem vai se corrompendo e assim Deus precisa intervir na história. Então, é um livro de começos, né? Tanto é que o nome Gênesis significa inícios. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é um livro muito importante de ser estudado, porque Gênesis, ele cobre cerca de dois mil e quatrocentos anos da história da Bíblia, e sendo que o livro de Êxodo, que é o livro seguinte, até Apocalipse, ele cobre uma média de mil e seiscentos anos. Então, só o livro de Gênesis, ele cobre grande parte, a maior parte, na verdade, apenas um livro. Então, é um livro importante, sim, pra gente analisar, até mesmo porque ele já remete a respeito de Jesus, que um dia viria pra definitivamente acabar com o pecado, com a morte, tá bom? Então, Lamartine, nós vamos começar do início, né? E nós vamos fazer por partes. Nós vamos seguir gradativamente no livro de Gênesis. E a primeira questão, que é uma questão muito interessante, fala sobre a queda de Lúcifer, né? E nós vemos que existe um detalhe no primeiro versículo, em relação ao segundo versículo de Gênesis, que mostra exatamente a queda de Lúcifer. E aí fica a pergunta, né? Será que foi essa queda de Satanás sobre a Terra que extinguiu os dinossauros? É uma pergunta interessante, porque não tem como a gente negar a existência dos dinossauros. Isso é uma questão que a gente não vai nem debater, por causa dos achados, né? Arqueológicos. Mas, explica um pouco, então. Porque eu acredito que os dinossauros não conviveram com os seres humanos, porque era impossível, né? O tamanho... Aliás, os próprios cientistas dizem que se os dinossauros não tivessem sido extintos, não haveria raça humana. Porque eles eram aos milhões. E não ia ter como um ser tão frágil sobreviver com animais tão poderosos. Na verdade, o versículo 1, Gênesis 1, 1, diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz, E a terra era sem fome e vazia. Só que essa não é a melhor tradução. A tradução do original é E a terra se transformou num caos. Então, pera lá. Se no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, tudo que Deus faz não é caos, é ordem. Então, Deus criou e havia uma criação maravilhosa. O versículo 2 mostra que alguma coisa determinou que a terra virasse um caos. Então, os teólogos dizem que isso é a rebelião de Lúcifer, que ele lutou contra Deus lá nos céus. Obviamente perdeu, foi lançado na terra e junto houve um cataclisma no universo. E junto com a queda dele, vieram meteoros que caíram e realmente acabaram com toda aquela criação. Por isso que no versículo 3 diz E havia trevas sobre a face das águas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o versículo 3 mostra o Espírito de Deus começando a gerar vida de novo. Então, a partir daí, é a segunda criação, que é a criação que nós temos. E essa teoria é chamada de teoria do abismo. E entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter acontecido milhões de anos. E daí, todos esses animais existiam, que foram extintos. Na ciência, eles dizem que foi um meteoro que caiu ali na península de Ucatã, uma cratera de mais de 200 quilômetros, por conta de um grande meteoro. levou poeira para o céu, a poeira impediu a luz do sol, onde não tem a luz do sol, a vegetação morre. Morrendo a vegetação, morreram os animais herbívoros e os carnívoros morrem em seguida porque não tem o que comer. Então, foi assim que acabou com a primeira criação. Aí, o versículo 3 já começa a ver Deus de novo, criando tudo de novo. E aí, a criação do homem que não teria mais do que 6 mil anos. É, entendi. É interessante saber disso, porque é isso que você falou. A história da humanidade, do ser humano ali, a partir de Adão e Eva, tem essa média de 6 mil anos. Só que a gente vê a questão dos dinossauros, os cientistas acreditam que foram milhões de anos ali. E pode ter sido mesmo, porque o que eles medem? Existem alguns métodos de datação. O que mede, por exemplo, a idade de seres vivos é o carbono 14, mas que mede outras coisas, tem outro método chamado de urano-chumbo. Então, eles veem mesmo que a Terra tem muito mais, milhões, milhões, milhões de anos. Entendeu? Agora, o ser humano, não. Ele tem 6 mil anos, que é o período que a gente entende que a Bíblia mostra, a existência do ser humano a partir de Adão. É, entendi. Interessante. E aí, então, Satanás caiu sobre a Terra, e Jesus até disse que ele viu Satanás caindo como um relâmpago sobre a Terra. Só que não dá para afirmar se realmente foi esta queda. E tem uma passagem em Apocalipse também, que fala sobre a queda dele. Exatamente. Veja, Jesus estava, obviamente, presenciando a queda de Lúcifer, tanto na sua rebelião, quanto também, lá em Apocalipse 12, fala, houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos contra o dragão. E foi expulso do céu, o dragão, a antiga serpente, o diabo. E ele arrastou com a sua cauda um terço das estrelas dos céus. Isto fica claro que ele arrastou para a Terra um terço dos demônios. A partir desse texto de Apocalipse, é que a gente sabe que na rebelião de Lúcifer, um terço dos anjos ficou do lado de Satanás e viraram demônios. E dois terços ficaram com Deus e continuam anjos. Então, agora, em Apocalipse 12, diz que ele é o acusador dos nossos irmãos que acusa todos os dias, dia e noite. Então, ali não está falando da queda de Lúcifer. Por quê? Porque é hoje que ele está acusando. Lembra com Jó? Ele chegou lá na presença de Deus e, por alguma razão, Deus ainda deixou ele chegar lá e ele acusa a gente. Agora, até quando vai durar isso? Até o meio da grande tribulação que está lá em Apocalipse 12. Aí, nunca mais ele vai ter acesso ao céu para acusar ninguém. Agora, eu creio que Jesus, quando ele fala vi Satanás caindo como raio, ele se refere às duas quedas. A queda no início, quando ele era o querubim ungido, é o único anjo na Bíblia que é chamado de querubim ungido. Certamente ele era o mais poderoso. E, lá em Apocalipse 12, que fala da queda dele e da perda da permissão de continuar acusando os crentes. Entendi. E daí a gente vê, né, irmãos, o quanto a gente tem que vigiar em relação à soberba, ao orgulho, porque a queda de Satanás começou ali, quando ele quis ser igual a Deus e quando ele esteve aqui e ele entrou naquela serpente e seduziu Eva e Adão, ele quis fazer exatamente a mesma coisa, fazer com que o homem queira ser igual a Deus e eu já até gravei vídeos aqui com a Lamartine, a gente falando sobre tecnologia, essa questão do homem brincando de ser Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, pra entender que Deus é Deus, ele está acima de nós, nós somos meros mortais, por isso não podemos trazer a glória pra nós, devemos fugir de toda forma de idolatria que muitas vezes tem no nosso meio. Mas, enfim, vamos continuar, Lamartine. Então, Satanás, ele estava aqui e a Bíblia chama isso de anjos caídos, né? Tudo mostra que eram anjos de verdade, era, né, cheio de formosura, de beleza, de santidade, mas depois ele se corrompeu e eles caíram aqui na terra. E aí a Bíblia fala sobre os nefilins, né? Fala que depois de Adão e Eva, o ser humano ficou se corrompendo, o próprio filho de Adão já matou o irmão e foi piorando a situação de um jeito que foi ficando irreversível. E a Bíblia fala que havia uns gigantes na terra que eram resultado, né, dessa procriação aí entre anjos caídos e mulheres. E teve até uma pessoa que perguntou pra mim, Lamartine. Ah, mas a Bíblia fala que os anjos não têm sexo, os anjos, né, são assexuados. Mas nós devemos lembrar uma coisa, os anjos caídos, eles não tinham compromisso nenhum em obedecer a Deus. Pelo contrário, tudo que Deus falava, eles queriam fazer o contrário. Então, explica um pouco sobre essa questão, porque eu acredito, né, que o dilúvio, ele veio exatamente por isso, por causa dessa mistura, né, de anjos caídos. Não, é exatamente isso. Julinho, você tem toda a razão. Os teólogos falam, porque o capítulo 6 de Gênesis fala, Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Veja, essa palavra, filhos de Deus, no hebraico é bnei haylohim. Esse é um título que 80% das vezes fala dos anjos. Então, os anjos viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para elas elas como esposas. E aí nasceram gigantes, né? A palavra gigantes, no original, é nefilins. Nefilins vem do verbo nafal, no hebraico, que é cair. Então, nefilins é caídos. Agora, você falou que pessoas te perguntam, os anjos não têm sexo? Muita gente fala isso para mim, mas não é isso que Jesus fala. Em nenhum lugar na Bíblia diz que eles não têm sexo. A Bíblia diz, Jesus, quando é perguntado, né, que se uma pessoa casar mais vezes, com quem que ela vai ficar lá no céu? Ele diz, olha, lá no céu não tem essa coisa de marido e mulher, porque seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Não está dizendo que eles não tenham sexo nem a capacidade de ter uma relação. Vejam que lá em Sodoma e Gomorra, os homens da cidade queriam ter relação com eles. Eu tenho a convicção de que os anjos, pelo menos aqueles que fizeram isso, que hoje estão, Judas, né, corrobora isso, né, a epístola de Judas, que Deus julgou aos anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, ou seja, não mantiveram o seu estado original, mas se uniram às mulheres, eles estão guardados em cadeias eternas. Então, Juninho, o que aconteceu é o seguinte, os anjos foram julgados por Deus e colocados no abismo, e eles nunca mais vão sair de lá, eles vão aguardar o juízo final. Mas, o que acontece? As pessoas continuam perguntando se eles fizeram isso, se eles podem fazer de novo. Não podem, e os anjos têm possibilidade, sim, de fazer sexo, porque a Bíblia diz que foi isso que eles fizeram. E lá na carta de Judas, a gente vê claramente que eles foram julgados por terem cometido isso. E por conta disso, se lendo o capítulo 6 de Gênesis, Deus fala que ele ficou muito indignado com o que o homem fez na terra e ele decidiu acabar com tudo. Mas aí ele usa, assim, Noé era um homem justo e íntegro. A palavra justo é moral, ele era uma pessoa de um coração puro, mas a palavra íntegro, no hebraico Tamim, fala dos cordeiros que tinham que ser puro sangue, que não podiam ser misturados. Então, aí fica uma evidência de que esses anjos caídos, eles trouxeram o DNA deles para os seres humanos, que ficou híbrido. E por conta disso, Deus quis acabar com tudo. Entendi. Mas aí vem uma outra questão, Martina. A Bíblia mostra ali que com o dilúvio toda a raça foi extinta, somente sobrou Noé e a sua família. Só que aí, a partir dali, depois veio o povo de Israel, vieram os hebreus e aí eles então foram libertos das mãos de faraó, isso bem mais pra frente. E aí então, de repente Deus, de repente não, Deus prometeu a eles que daria a terra prometida. Só que quando eles chegaram ali, Josué e Caleb, junto com os outros espias, eles presenciaram que ali tinha gigantes também. E aí eu queria que você explicasse pra gente essa questão, porque assim, os nefilins, eles não foram extintos, entendeu? Eles não foram mortos. Por que eles apareceram novamente lá na terra prometida? Excelente pergunta, essa pergunta é uma pergunta difícil, mas o que eu creio, como a Bíblia diz que só Noé era um homem íntegro, eu creio que a esposa de Noé e, portanto, os três filhos dele tinham o traço dos nefilins. A Bíblia diz que Noé, a Bíblia não diz que toda a família de Noé era íntegra. A Bíblia diz que só Noé. Então, exterminou mesmo, mas lá na frente aparecem Golias, os seus irmãos e os outros, que eram os gigantes que estavam na terra quando eles chegaram lá. Então, até por conta disso que os espias vieram trazendo aquele relato ruim. não, é melhor não entrar porque os gigantes de lá vão nos jantar, nós somos que nem gafanhotos diante deles. Então, eu acho que a resposta é essa, Juninho, mas é difícil a pergunta. É, tanto é que tem aquele livro, aquele filme de Noé, aquele último que lançou, muito bem produzido, e ele mostra exatamente isso, que um dos filhos ali, ele deu ouvidos, fizeram uma figura ali de linguagem, deu ouvidos ao inimigo, que a partir dali, aí já discutiu com o pai e houve toda a contenda ali já, a partir dali. Então, é uma questão que a Bíblia não fala exatamente, mas que nós podemos supor, pelos acontecimentos. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. Até mesmo em relação ao dilúvio, essa é outra curiosidade também. Afinal, o dilúvio, ele foi somente naquela região ou ele estendeu por todo o mundo, todo o planeta? Porque o que a gente vê é que muitos já até confirmaram que essas montanhas, essas irregularidades nos terrenos, no mundo todo, pode ter sido sim, porque pode ter sido resultado ali de águas, que foram até aquela altura e criaram esses... Olha, Juninho, existem duas teorias, a teoria do dilúvio parcial, por quê? Porque a humanidade estava toda concentrada ali na região da Mesopotâmia. Então, Deus, para acabar com o mundo, ele não sabe ilundar a terra inteira. Os que defendem um dilúvio parcial, diz que para encher, cobrir as montanhas do mundo inteiro, tinha que ter sete vezes mais água do que nós temos no planeta. Os que defendem que é um dilúvio universal, que foi no mundo inteiro, por exemplo, você pega o Grand Canyon. O Grand Canyon tem aquelas formações rochosas lá que você vê camadas, claramente, várias camadas de sedimentação que só pode ter sido feita por água. e você tem, inclusive, fósseis de animais marinhos cravados na rocha, lá em cima. Então, houve dilúvio ali mesmo. Alguns acreditam que era um outro dilúvio, outros dilúvios parciais que aconteciam naquelas regiões. Eu, pessoalmente, Juninho, eu acho que foi no mundo inteiro, porque a Bíblia fala que não só romperam as águas que estavam no firmamento, acima, nos céus, tinha uma camada de águas muito grande, acima do firmamento. Romperam ali e romperam as fontes do abismo. Você sabe, por exemplo, que tem as fossas marianas que são o lugar mais profundo da Terra, mais de 10 mil metros de profundidade no mar. Por quê? Porque houve uma movimentação de placas tectônicas. Essa movimentação pode ter, por exemplo, criado montanhas muito grandes no dilúvio, que na época não eram tão altas, e fez com que a água que houvesse lá nos lençóis freáticos viesse para fora. Então, aumentou o nível do mar tanto por chuva quanto por águas que estavam dentro da Terra e que vieram para fora. Entendeu? E com o dilúvio terminando, as águas foram voltando a entrar de novo nas regiões profundas. A gente tem muita água nos lençóis freáticos e tal. Então, é muito possível, sim, que nós tenhamos tido um dilúvio universal. É, porque a Bíblia fala que antes nunca tinha chovido sobre a Terra, né? E a água vinha de baixo, né? É uma coisa que muita gente não entende, né? De baixo e de cima. Veio de cima... Com o morvalho, né? Sim, não. Antes vinha com o morvalho, mas no dia do dilúvio rompeu essa água. Ah, exatamente. Entendeu? Aí veio tudo isso e mais água de baixo. Nossa, impressionante. Então, é, essa é uma outra curiosidade muito interessante também que muita gente tem, né? Vamos continuar a história, né? E aí, depois de Noé, depois que o dilúvio cessou, é, novamente, a humanidade foi tomando o seu rumo e, consequentemente, por causa do pecado, o coração do homem, foi também se contaminando. e aí veio a questão da Torre de Babel aonde os seres humanos quiseram alcançar a Deus e quando Deus já tinha dado a ordem pra crescer e se multiplicar, eles quiseram fazer exatamente o contrário e quiseram se ajuntar. Até que Deus viu que não vai dar certo isso aqui, né? O homem, na hora que ele decide se fazer coisa, né? Com propósito, tudo unido, não tem quem segura. Então, eu queria que você comentasse o significado dessa Torre de Babel até mesmo ligando a Torre de Babel com o livro de Atos que fala que ali Deus reuniu novamente, né? E eles voltaram a falar a mesma língua ali, todos entenderam. Então, traz uma explicação aí a respeito dessa religião que eles quiseram criar ali. Então, até aquela época as pessoas falavam uma língua só. Esse período ainda é chamado de pré-história porque não tinha uma linguagem escrita em que as pessoas pudessem contar a sua história, né? A Torre de Babel é uma coisa tão extraordinária, já está provado. Você tem um lugar lá na Babilônia onde você encontrou exatamente a base onde ela foi feita, né? O sítio arqueológico e tudo. O que aconteceu? Nimrod, o primeiro homem que se fortaleceu, ele era um grande caçador, um herói da sua época, ele decidiu construir uma torre e ele queria, na verdade, encontrar a Deus, chegar a Deus e ele queria engrandecer o nome dele e ele queria também trazer os povos das cidades vizinhas para lá para fazer o primeiro grande império. Tanto é que Nimrod é considerado como o primeiro tipo do anticristo e a torre e a Babilônia que ele criou como o primeiro governo mundial. Essa coisa de um governo mundial que vai ter um dia com anticristo, já Nimrod foi o primeiro a conceber isso, indo claramente contra a ordem de Deus de se espalhar, de crescer e multiplicar. A palavra Babel é confusão, mas Babel é porta para Deus. Ele queria construir no próprio esforço um portão para Deus. e a gente sabe que o homem não pode chegar pelas suas obras em Deus. Então, além disso, isso não está na Bíblia o que eu vou dizer, mas aquela região da Mesopotâmia é a região em que mais tem documentação histórica, sítios arqueológicos, artefatos, tablets com evidências de como eles viveram e daí por diante. Ali, o que ficou claro e evidente, que a mãe de Nimrod chamada Semiramis, o nome dela não está na Bíblia assim, ela é chamada de Rainha do Céu, Rainha do Céu, ela, junto com ele, criaram a primeira falsa religião do mundo. E essa falsa religião, Juninho, ela existe até hoje lá no Apocalipse. Aquela prostituta de Apocalipse que fala caiu, caiu a Babilônia que seduziu as nações com o vinho da sua embriaguez e tudo. Isso é a falsa religião que nasceu com o Semiramis. A história paralela da Bíblia conta que Nimrod, que era filho de Cuxi, filho de Cã, Nimrod, ele casou com a sua mãe, mas ele teria sido morto numa caçada, ela estava grávida porque era uma prostituta cultual, engravidou com alguém, ela falou que na verdade ela tinha sido engravidada do próprio Nimrod que veio em espírito com ela. Nasceu um filho chamado Tamuz, Semiramis passou a ser chamada de Rainha do Céu ou Deusa Lua e Tamuz passou a ser chamado de Rei Sol e essa falsa religião foi se espalhando pelo mundo e eles foram mudando de nome. No Egito eles viraram Ísis e Osíris, na Grécia eles viraram Afrodite e Eros, em Roma eles viraram Vênus e Cupido e quando o Imperador Constantino se converteu entre aspas ao cristianismo havia naquela época uma figura, uma estátua que era uma mãe com um bebê no colo que era no caso o Rei Sol no colo da Mãe Lua. Eu já vi e começaram as estátuas de Maria com Jesus no colo tanto é que o Natal 25 de Dezembro a gente sabe que Jesus não nasceu nessa época o Natal 25 de Dezembro que data é essa? É a data do aniversário de Tamuz ou seja Constantino pegou aquela falsa religião e tentou adaptar no cristianismo então hoje existem várias religiões falsas no mundo que ainda são oriundas dessa falsa religião por quê? Porque mais uma vez Satanás querendo que o homem se torne Deus Semiramis foi a primeira mulher a dizer eu sou Deus e na novela Gênesis isso passa muito bem eu até tenho vários vídeos comentando sobre isso mas é muito interessante que o homem querendo ser Deus sempre influenciado pelo diabo que falou você disse que Deus falou que você vai morrer se comer do fruto vai nada você vai ser como Deus ou seja o pecado de Lúcifer ele quis imputar pra quem? pro homem então Satanás tem a mesma estratégia e o pior que o homem cai sempre é exatamente nossa muito interessante e então assim até em relação ao Natal eu acho que muita gente está assustada aí mas eu acho que vai no nosso caso mesmo a gente sabendo que tem essa origem pagã eu acho que ainda assim é uma oportunidade da gente falar de Jesus sim não a tua colocação é maravilhosa eu celebro o Natal porque o Natal é a única festa que o mundo inteiro está afim de ouvir falar de Jesus é o que eu faço na igreja gente Jesus não nasceu em 25 de dezembro tá mas pouco importa porque a gente pode celebrar o aniversário de Jesus todo dia do ano então eu não abro mão disso porque é uma tradição que os cristãos fazem e se lembram de Jesus e falam de Jesus as pessoas ficam abertas pra falar de Jesus mas a gente tem que ser sincero e honesto dizer não ele não nasceu aqui não é exatamente então é isso pessoal essa foi a quarta curiosidade né a respeito da torre de Babel e agora vamos falar Lamartine sobre a questão de Abraão né porque aí depois dali Deus viu também olha o recomeço aí né olha os novos inícios né Deus viu em Abraão ali um coração é um coração justo Abraão era um homem exemplar também né teve suas falhas mas foi um homem escolhido por Deus e ali é a partir dali começou uma uma nova geração né e interessante que a sua esposa era estéreo não podia ter filhos de modo algum mas Deus operou o milagre ali porque a palavra de Deus ela é fiel verdadeira e ela se cumpre também então quando nasceu o filho de Abraão que é uma dúvida que muitas pessoas tem também né Deus ele pediu o filho dele em sacrifício só que uma coisa a gente tem que se observar né tem que prestar atenção naquela época e depois dali também havia sacrifícios de filhos para deuses pagões né pagães e aquilo era uma prática abominável uma prática detestável então por que que Deus ele pediu para Abraão sacrificar o filho dele sendo que Deus era totalmente contra as pessoas sacrificarem seus filhos para uma entidade bom essa pergunta também é sensacional ela ela me dá a oportunidade de responder e de explicar uma dúvida de todo mundo gente Deus nunca teve intenção de tomar Isaac só que Deus sabia que se ele pedisse isso para Abraão Abraão ia entender que era para valer porque na cultura deles todos os deuses pediam isso então quando Deus pediu Isaac e que Abraão saiu da terra dele ele morava em Bexéva até Jerusalém três dias você já imaginou três dias do camarada pensando eu vou ter que matar o filho que eu amo porque eu eu tenho que fazer uma escolha entre amar Deus e amar meu filho e ele foi decidido quando ele chega lá no pé do Monte Moriá ele deixa dois rapazes que tinham ido com ele ele falou você fique aqui eu e o rapaz vamos subir adorar e voltar olha que coisa maluca ele sabia que ele ia matar o Isaac mas ele falou bom Deus me prometeu que através dele vai ter uma descendência ele nem casou ainda então se eu matar Deus vai ressuscitar olha que coisa extraordinária e ele foi lá quando eles foram subindo Isaac vira pra ele e fala pai a lenha tá aqui o fogo tá aqui onde é que tá o cordeiro e nessa hora Abraão respondeu o Senhor proverá que é Jeovagire que é o nome que a gente usa né e aí ele bota Isaac que já devia ter 33 anos nesse momento Isaac é um tipo de Cristo ele amarra Isaac Isaac se deixa amarrar imagina um homem de 133 anos com um moleque de 33 anos se Isaac não quisesse ele acabava com Abraão mas ele se entregou por isso que Isaac aponta pra Jesus só que na hora que tava subindo de um lado Isaac com Abraão do outro lado tava subindo o carneiro que ia ficar preso pelo chifre num arbusto e quando ele foi levantar a faca pra matar Deus fala do céu Abraão não faça mal pro teu filho porque eu sei que você me ama aí ele levanta os olhos ele enxerga o carneiro preso e ele vai e faz o sacrifício degola e naquele momento a promessa de Deus de que Deus ia fazer dele o pai da fé se estabeleceu porque ele provou que ele amou mais a Deus e sobretudo Juninho ele provou que Deus é fiel e ele cria em Deus apesar de não entender e a gente tem que entender uma coisa sem fé é impossível agradar a Deus duvidar de Deus como fez Adão é a coisa que mais afronta Deus e a coisa que mais agrada a Deus é confiar na palavra de Deus 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 me prometeu que eu vou ter uma descendência desse rapaz então eu vou cumprir o que tem que ser feito e Deus vai se virar depois e aí Deus falou não você não vai matar Isaac eu queria que você tivesse a capacidade de entregá-lo pra mim mas ele não vai morrer porque um dia Abraão dois mil anos depois vai vir um filho que eu vou dar você não vai ter que entregar o seu porque eu vou entregar o meu e ali Isaac é um tipo é maravilhoso isso gente isso aqui dá um vídeo só disso aqui viu Juninho porque Deus provou agora vamos combinar esse camarada creu hein porque meu Deus do céu você tem que entregar um filho teu filho amado entendeu só Deus pra fazer um milagre desse e por conta disso a Bíblia diz que Abraão não foi justificado pelas obras mas pela fé e isso faz com que ele seja o pai de todas as religiões ele é pai dos árabes por causa de Ismael ele é pai dos judeus por causa de Isaac ele é pai dos cristãos por causa de Jesus então nós somos todos filhos de Abraão tá vendo irmãos e é interessante que lá em Gálatas capítulo 3 fala que Deus pregou pra Abraão então ele foi a primeira pessoa que ouviu o evangelho a primeira pessoa que entendeu o plano de salvação tanto é que a Bíblia diz ali que quando ele foi pra sacrificar ele foi com tanta fé porque ele sabia que ainda que Isaac morresse ele iria ressuscitar então é impressionante a fé desse homem porque ele entendeu nossa Deus não quer sacrifício de ninguém Deus pelo contrário ele se ofereceu pra sacrificar o filho dele então essa questão de ah Deus é contra o sacrifício de pessoas ele é contra mesmo isso é abominável mas Deus não queria matar Isaac Deus proveu um né um outro pra ser sacrificado que no caso aquele cordeiro ali tava representando Jesus então irmãos esse é o nosso Deus maravilhoso essa é uma dúvida também que muita gente já tinha me perguntado se você gostou desse vídeo se você achou interessante eu peço que você compartilhe envie pros seus amigos seus familiares e voltando a lembrar o link do Lamartine tá aqui embaixo vai lá no canal dele ele tem trazido reflexões né Lamartine sobre essa novela que tem sido muito boa porque muita gente se desperta pra conhecer mais da palavra além disso ele fala muito sobre então você fala muito sobre o início e o fim né porque você fala muito Apocalipse né não sem dúvida alguma Apocalipse é o tema do meu coração eu tenho já dezenas e dezenas de vídeos sobre Apocalipse e uma coisa que eu queria dizer que a novela obviamente ela tem licença poética tem coisas que não aconteceram que não dá pra você criar uma história né de meses se você não imaginar como seja mas é uma novela que tá cumprindo muito fielmente o cronograma eles têm uma ótima assessoria então é muito bacana você aprender os nomes dos personagens muitos deles estão na Bíblia outros não estão então o que eu aconselho assistir a novela ver as minhas lives e ler o texto do Bíblia que vai ser muito bom eu quero agradecer Juninho por essa honra de estar aqui com você fazendo esse vídeo com você mandar um beijo pra todo mundo do seu pessoal se houver alguém que ainda não se inscreveu mas muito pouco provável né no canal do Doutor Júlio faça isso que ele também tem sido um baluarte tem sido um torpedo contra o inferno e tem levado a palavra de Deus pro mundo inteiro né maior canal evangélico do mundo de um pastor e isso não é à toa Deus está honrando a sua vida por causa da sua humildade e por conta da relevância que você está trazendo pra hoje amém glória a Deus pessoal então é isso aqui no canal eu sempre busco trazer um conteúdo que vai te edificar então continua com a gente aí tá bom Deus abençoe gente beijo gente coração e aí e aí e aí e aí e aí e aí ae e aí Legenda Adriana Zanotto